Oh death, oh death, consider my age, please don't take me at this day Oh death, oh death, won't you spare me or don't take me out to another Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Until Dawn pra terminar esse desfecho, onde nós estamos jogando ainda com o Matt E possivelmente perdemos a Emily, eu não tenho certeza se ela realmente morreu Mas eu acredito que por ter passado aquele efeito das borboletas no canto esquerdo superior da tela no episódio passado Ela realmente morreu, eu tô tentando salvar o maior número de personagens possíveis Mas é realmente difícil, porque uma escolha salva e dez escolhas matam Então é realmente bem complicado Mas ok, perdemos a Emily, talvez Vamos tentar sair desse local Por essa mina E ver o que a gente encontra por aqui Talvez até mesmo a Emily insegura Sai fora, sai fora Me solta Me solta Ah, eu não acredito, cara Cara, olha como começa esse episódio, gente Eu não acredito, cara O Matt morreu, velho Não sei, não vi Ela deve ter vindo aqui embaixo Eu não a vi também Ah, cara, tá de zoeira, velho Ah, é brincadeira, gente É palhaçada Isso aconteceu mesmo Droga, o que tá acontecendo por aqui? A vela acendeu sozinha Oh Ah, mano, eu não queria matar o Matt, gente Ah, cara Não acredito que ele morreu Que negócio era aquele que pegou ele, velho? Chris Chris, eu só queria dizer O que aconteceu antes lá na cabana Eu sei Como é difícil Josh era seu amigo Ashley, para Não, eu só queria dizer Obrigada Obrigada por salvar a minha vida Ashley, o que eu ia fazer? Eu não podia deixar nada acontecer com você Não podia Ok Ah, cara Olha, sinceramente Eu sou o que mais estou sentindo A morte do Matt, velho Eu não queria que ele tivesse morrido mesmo, velho Ah, que droga, cara Que triste, velho Ashley, você tá bem? Tô, é só Eu sei Que você e Josh eram amigos, Chris Vamos procurar a Sam, ok? É o que temos que fazer Mas é que... Ah, meu Deus Ashley, já chega Eu não quero pensar no que aconteceu Chris Temos que encontrar a Sam Não, não Relaxa, filha Volta aqui Esses são os filmes, é É o local onde a Sam tava Na sala de cinema Ela correu pra cá A sala de cinema tava fechada desde então Só abriu por causa da Sam Ah, cara Não quero matar mais ninguém, velho É como eu falo, cara Uma escolha salva e 10 mata, velho Eu sei que é um jogo de terror Mas eu quero salvar o máximo de pessoas possíveis Que droga é essa? Eu não quero matar todo mundo, velho Será que eu tento abrir de novo, velho? E se a Ashley morrer com isso? Vai, vai Isso É assustador Nossa, olha só, velho Com vênis Sem vênis Do lado dela Com vênis Sem vênis Toda suja, velho Isso é loiro Nossa, cara Como assim? Esses clichês eu nunca entendo em filme de teoria Eu gosto, né? A porta abriu sozinha com o quê? Ele soprou Espera um pouco Você viu aquilo? Ah, eu vi o quê? Aquilo, Cris Aquilo Aquilo? O quê? Era tipo Era meio transparente Como um fantasma Ah, tá Tô falando sério Por quê? Você não acredita em mim Eu disse que eu vi Isso não conta pra nada Essa noite Foi infernal Eu A minha cabeça tá confusa A sua cabeça tá confusa Eu não confio nem no que eu tô vendo Não, você tá errado Eu vi Eu tenho certeza, Cris Tá certo, tá certo Talvez É Talvez você tenha visto algo Vamos ficar com a cabeça fria Estamos ficando doidos aqui embaixo É É o último lugar onde a Sam pode estar, Ashley Acho melhor Ele encontrar o resto do pessoal e... E se a Sam precisar da gente? E se tiverem apuros? Ah, meu Deus Vamos É, vou deixar ele ir sozinho, gente Vai ter o lance com a arma lá A roleta russa vai ser com a Ashley, velho Mais alguém vai morrer É sério que tem um final Que todo mundo consegue sair vivo Eu não consigo imaginar esse final Eu juro pra vocês Que eu não consigo imaginar esse fim, cara Não dá, velho Todo mundo tem a possibilidade Muito enorme de morrer, cara Vocês não vão ver nenhuma série Onde a pessoa tá jogando pela primeira vez E vai conseguir salvar todo mundo, sabe? Porque você precisa saber o que você tá fazendo E eu não sei o que eu tô fazendo O que eu tô jogando pela primeira vez Cara, essa sem dúvida nenhuma É uma das melhores séries Que eu tô trazendo pro canal, cara Séries que eu tô mais amando gravar pra vocês É muito intrigante, velho Tô com saudade das consultas com o Dr. Hill Tomara que tenha nesse episódio Ai, ok, estamos indo pro mesmo local Você tá de brincadeira? Que merda que tá acontecendo? Ai, meu Deus, isso me assustou Você trombou nisso, né? Acho que não Eu não sei Como tudo isso ficou tão bizarro Portas fechando Belas apagando sozinhas E aquele espectro Ou seja, lá o que era Ashley, eu acho que Você tá ignorando o que tá acontecendo aqui Quer dizer que você não viu Aquele vulto branco e transparente Que passou do nosso lado? A gente pode tá vendo coisas Eu não tô imaginando nada Ah, é? Bom, eu vi coisas também Eu vi o que aconteceu com o Josh na cabana E é com isso que eu tô preocupado Oh, Chris Eu sei Olha, 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 Chris Dá pra ver pelas janelas Ver o que? Móveis pequenos? Não É uma cena completa Com bonecas e tudo É? Acho que precisa de uma chave se quiser Brincar aí Ok Vamos ter que procurar a chave, então Poder colocar ela aqui Dá pra ver um pouco ali dentro Tem uma TV Um quartinho E tal Ok Talvez sejam brinquedos da Ryan e da Beth Vamos dar uma olhadinha no armário que abriu Talvez lá tenha uma chave Ok Então realmente pode ser que exista fantasmas Eu não sei o que é aquilo que atacou o Matt, gente Olha isso Espera Cris, Cris, o fantasma O quê? Você não viu? Não Você tava olhando pro telefone, seu idiota O que tá tuitando? Hashtag tem um fantasma atrás da gente? Ashley, fica calma, ok? Não tem nenhum fantasma aqui Fantasma do quê? Você tá assustada por causa do que aconteceu com o Josh Você que não tá prestando atenção Eu vi Eu vi um fantasma e parecia a Hannah Parecia a Hannah Pera, 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 pera Ou talvez a Beth Jesus Ashley O que você acha? Que nos seguiram até aqui da sessão espírita? Eu não sei Quem sabe? Não seguiram porque fantasmas não existem, ok? Beleza E quem é que tava falando com a gente na sessão, Cris? Eu não sei O que foi isso? Como uma pintura cai da parede desse jeito? Ah, você se pergunta só agora Portas abrindo, velas acendendo Você me pergunta uma merda dessa Tá de sacanagem com a minha cara, palhaço? Não tem nada aqui Parece um rato, alguma coisa Vai tomar um susto Porrada de rato Não Foi pra esse caminho que ela foi Eu queria encontrar a droga da chave Deixa eu ver aqui se tá trancado, provavelmente, né? Não tem maçaneta Sem saída Sem saída Tem a porta que se fechou ali atrás da gente Arromba? Peraí, esse aqui é o local aqui Esse aqui a gente vai ver É o mesmo local? É o mesmo local Parecia que tá numa posição diferente Só queria ter certeza Tem um monte de plank ali Ai, tem que fazer piada, né? Vê se tá o morro do cocodoro Ai, ai Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Vou ser obrigado a seguir por aqui, então Eu queria encontrar a chave da casinha das bonecas Parecia ser meio bizarro e intrigante O que tava acontecendo Ok, vamos lá Ela foi pra cá e deu com a cara no nada Ah, uma chave Achei, então Deve ser essa Aqui já doeu Vamos lá levar pra ver o que tem Ah, aqui está Meu Deus Ali Olha ali, Cris Não vai me dizer que você não viu aquilo Isso é Viu? Isso é Você viu? Não sei Eu não Isso é loucura Cris Estamos mostrando o caminho Ah Não dá pra acreditar Eu sinto que o fantasma queria que eu visse isso Por que o quê? Ei, ei, ei Oh, 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 oh Ei, ei O que que tá acontecendo? Ai, Deus É como É exatamente como tudo aconteceu Não é como nada no ano passado Mas é tão preciso Era ali que eu tava sentada E ali tava o médico Isso é armação de alguém Que estava lá Ou alguém Ou alguma coisa Que tava nos observando Talvez seja um aviso Acho que alguém Acho que alguém Colocou isso aqui pra mexer com a gente Não, tem que ser o fantasma Ele quer nos dizer que o maníaco Matou a Hannah e a Beth Acho que é esse cretino E ele tá tentando ferrar com as nossas mentes Por que ele iria armar tudo isso, Cris? Ele tá tentando dizer Que está atrás de todos nós também Meu Deus Aí mete a mão, claro Faz muito sentido Ok Ai, gente O diário dela É o diário da Hannah É, vamos ver Ok Mamãe finalmente concordou Os convites já foram mandados A festa vai rolar Odeio ter que esperar Até agora Ash, Matt e Sam Confirmaram de verdade Nada do Mike Ok Ah, meu Deus Mike confirmou Ele ligou pro Josh Hoje de tarde Tá feliz, hein? Todo mundo reunido aqui Na montanha Vai ser tão legal Fogueiras e banhos quentes E meu Deus Mike Eu estou tão animada Pra estar com ele Não dá pra ler isso É tão triste, Cris Tinha que parar de ficar Empolhada Eu tava lendo, minha querida Dá licença Fechou na minha cara Pô, tava lendo o bagulho Então eu não vou parar lá Tchau, galera Fazer o que, né? Sou obrigado Ele vai pegar os dois Isso é um fato Vai ter a roleta russa Lá com eles É claro que vai ter Pelo menos vão ter que esperar Realmente até o amanhecer Ok, vamos lá Que aí a ajuda chega Vai Jesus Jesus A merda Cris Cris Nada Mas você viu, Cris De verdade Eu vi Alguma coisa Mas pra onde foi? Alguma coisa O bagulho voou na minha cara Tipo o vídeo da terceira curva Sacanagem Não parece tão antigo Quanto algumas coisas aqui Um catálogo De lâmpadas industriais Tão nada a ver Olha Uma das lâmpadas Está marcada É uma lâmpada forte Provavelmente a luz Que tava embaixo da porta Uma tesoura Uma tesoura Não é demais Ok Tranquilo Peguei a tesoura Não tem problema Não tem problema Tem como ficar ainda mais Nossa Desnecessário Acabar com a casinha Das baratas Tava ali de boacha Arrumaram um lugarzinho Pra ficar O que foi isso? Não sei Mas super seguro Eu lá em casa Adorei Pera Tem um outro aposento inteiro aqui É enorme Cris Eu não sei se quero continuar Onde é Que nós estamos Agora Tá de sacanagem Você sabia que isso estava aqui? Isso é Como se fosse outro hotel Não fazia ideia Que tinha isso aqui É realmente como se a mansão Tivesse ligada com o sanatório Esses poros O dano de avança É realmente como se estivesse interligada A mansão deve ser uma parte Então Do que um dia foi o sanatório Acho que eu não consigo mais aguentar isso É Tô no meu limite aqui também Tudo o que eu queria Era esquecer que o ano passado aconteceu Eu não sei O que a Hannah tava pensando É Bem Você sabe como é Quando tá apaixonado por alguém Ótimo Você tá dizendo Que nós deixamos Uma amiga vulnerável Em uma situação horrível E depois fizemos Ela fugir E nunca mais ser encontrada? Compaixão A gente fez ela parecer boba A Hannah exagerou A gente fez ela parecer boba Se fosse com você Você também não fugiria? Quem é que gosta de ser zoado? As pessoas não me zoam Não na sua frente O quê? Cris A gente fez ela de idiota Na frente de todos os amigos E do cara que ela gostava Eu não consigo imaginar Nada pior É verdade É uma coisa bem horrível A se fazer mesmo Mas infelizmente Vocês estavam envolvidos Por mais legal que o Cris possa ser E o mais legal que a Ashley possa ser Os dois estavam sim envolvidos Então a culpa também é deles Ah não O que é isso? A pulseira da Sam Ela nunca tira essa coisa Temos que encolcá-la E logo Ei Isso Isso é falso? Por que alguém faria jornais falsos? Essa é Uma boa pergunta Ok Será então que tudo que a gente encontrou No sanatório com o Mike Era falso? E o Mike? Será que o Mike tá vivo? O Mike tem que estar vivo Ele não pode ter morrido também Se bem que Pode ser a mesma coisa com o Matt Tá ligado? Achei que o Matt ia continuar ali de boa E de repente ele deu dois passos E morreu Triste Quer saber? Não Ashley Não, pra mim chega Não vou afundar mais ainda Nesse pesadelo, Cris Ashley Eu entendo, tá bom? Também tô muito assustado Mas se a Sam estiver lá embaixo Sozinha com um maníaco E nós vamos embora Estamos basicamente matando ela Corajosa Vamos encontrar a Sam Tô com medo de verdade Relutante Sei que você tá com medo e tal E a Sam pode morrer por causa disso Mas o Cris ou ela Podem morrer por causa disso Eu não sei mesmo Corajoso nunca É a escolha certa Se fazer Eu não quero que a Ashley E nenhum Cris moa Mas Se eu for relutante A gente vai voltar E a Sam é que vai morrer Eu posso estar matando ela Eu não sei Eu acho que o assassino Não vai matar a Sam desse jeito Eu vou ser relutante Eu acho que a Sam Não vai morrer assim De maneira frufru Sabe? Ele vai querer fazer algum jogo Ele vai guardar a Sam Pra alguma coisa Assim como foi a Serra Com o Josh Com a Ashley Eu vou ser relutante então Eu sei Eu sei Eu só Só não acho que consigo É A situação não tá boa Tô assustada de verdade Cris Eu também estou Mas Eu cuido de você Tá bom? Desde que cuide de mim Eu cuido É Vamos acabar com isso logo Eu acho Ok Ok Quase que rolou Uma bitoca louca Aí Pans e pans E meu povo Nós vamos continuar Então Descendo esse local Num próximo episódio E ver O que raios Vai acontecer Com a Sam Tivemos mais uma perda Nesse episódio E de qualquer forma Eu espero que vocês Estejam gostando Da frequência de vídeos Que o canal tá tendo Principalmente Com a minha empolgação Nessa série Do Until Dawn Eu espero mesmo Que vocês estejam gostando Dessa série Tanto quanto Eu estou amando Trazê-la pro canal E claro Mais uma vez Um muito obrigado A todo mundo Que vem deixando o gostei Vem apoiando a série Vem comentando E por aí vai Muito obrigado mesmo E eu espero contar Com o seu gostei Nesse episódio também Se possível Deixe o seu gostei Que ajuda demais mesmo Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou E até o meu próximo vídeo Comentado Curtiu o vídeo Deixa o gostei Embaixo então E acompanha o outro Que tá passando na tela Tchau 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 Tchau